E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Oh 저기! Puto! Você tem quebrar? Seguiu com tudo, poderá-lo? Não, 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 não. Não é difícil, não é impossível A 충 Aí está o coração que não fale. Então, é isso aí. Você vê que eu serei. Glória a você, irmã. Eu lembro. Eu me lembro. Eu me lembro que eu pensei de mim. Eu me lembro que o meu querido é para fazer. É que sou quem me diz. Até hoje, meus irmãos mandaram a falar. Eu vou te falar. Eu vou te falar. E você vai me falar. Eu vou te falar. Agora, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu quero dizer. Se tiver, fure, fure. Mas o que fica aqui é da a praia? Não existe. Esses são as pessoas que não falam. Que �a? Cadê? 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 Oh, é isso. Quem sabe? Cadê? Fique com Aすso. Fique. Fique. Fique aqui. Fique. Vamos fazer isso. Vamos para. Vamos para baixo. O que está que está acontecendo, tira a0. Vamos para o que isto. Vamos para dentro de todos a esta. Mano, vamos para perto dos lugares. Mano, 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 mano! É simbora! Mano, mano, mano! Mano, mano, mano! Mano, mano, mano. Mano, não pulei um monte de coca para cá. Por pior... Por pior... Nesse dia você vai comer. O meu pai deve ter ido aqui. O meu pai deve ter ido a ele. Como você vai ter ido agora? Você vai ter ido aqui, mano? Como você vai ter ido então? Eu não me faço agora mas... Como eu estava... Como eu vim? O que você vai ter ido tão bom? Eu vou ter ido... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.